A partir de agora, a Agência Nacional de Saúde vai solicitar aos planos de saúde o reembolso ao SUS por atendimento de alto custo, como a quimioterapia utilizada no tratamento de câncer. Além de internações que já eram cobradas, a Agência Nacional de Saúde vai pedir o ressarcimento pelos atendimentos ambulatoriais de alta complexidade, como a quimioterapia, acompanhamento em saúde mental e o atendimento em hospital dia. Outra novidade é que os recursos arrecadados serão destinados ao Fundo Nacional de Saúde. A ANS também vai definir critérios para a criação de um valor mínimo de cobrança, para evitar valores indevidos nos procedimentos. O ministro da Saúde acredita que os recursos serão revertidos em atendimento de qualidade para a população. Nesses primeiros seis meses do ano, por exemplo, nós batemos o recorde no ressarcimento dos recursos do plano de saúde ao sistema único de saúde. Nós arrecadamos mais do que se arrecadou nos últimos quatro anos juntos, mas não era possível colocar esses recursos para reverter para o atendimento da população. Cerca de 80% dos procedimentos de alta complexidade são feitos no sistema único de saúde. O SUS, todos os transplantes, por exemplo, são todos feitos pelo SUS, independente de quem tem plano de saúde ou não. O SUS tem hoje 92% da rede de hemodiálise é feita pelo sistema único de saúde. 80% do que se investe em tratamento de câncer no Brasil é da rede pública. Então essa é uma expectativa que possa aumentar ainda mais o ressarcimento dos planos de saúde ao sistema único de saúde.